Jornal da Onda. Oito horas trinta e dois minutos. Hoje é segunda-feira, onze de março, está no ar o Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Olá, Roseli, bom dia a todos, bem-vindos ao Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também nosso canal no YouTube no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Chuvas param as obras em ponte da rua João Pinheiro. Homem foi preso por tráfico de drogas em Piuí na noite de sábado nove. Polícia militar de meio ambiente de Piuí apresenta saldo de operações na Piracema. Peixes são encontrados mortos na lagoa em Capitólio. Polícia civil investiga morte de recém-nascido em Santa Casa de Formiga. Forte chuva, destelha casa, alaga bairro e derruba árvore em cidades do sul de Minas. Governo de Minas Gerais deve mais de duzentos e sessenta milhões de reais às prefeituras do centro-oeste do estado. Força tarefa acompanhará demandas judiciais da reforma da Previdência. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de oito horas trinta e quatro minutos. A intensa precipitação pluviométrica registrada em fevereiro provocou um atraso de pelo menos um mês no andamento das obras de edificação da nova ponte sobre o Ribeirão Carvalho, no trecho final da rua João Pinheiro, que liga, que faz a ligação entre o centro e o bairro Capoeiras. De acordo com Edson Baiano, secretário de obras e infraestrutura da prefeitura de Piuí, os trabalhos chegaram a ser retomados na terça-feira vinte e seis. Mas, como choveu à noite, não foi possível dar sequência às intervenções na manhã da quarta-feira, como estava planejado acontecer, disse ele. Ainda conforme Edson Baiano, no canteiro de obras, as equipes da construtora Terra Paula, empresa encarregada dos serviços, se concentravam, até então, na edificação das bases de sustentação da ponte. Houve acúmulo de água das chuvas em pontos de escavação para a edificação da estrutura e para drená-la, seria preciso instalar sistema de bombeamento, algo que já estaria sendo providenciado. No entanto, as chuvas voltariam a cair na cidade e, mais uma vez, inviabilizando qualquer intervenção no trecho. A assessoria de comunicação da prefeitura de Piuim, informou que os trabalhos na ponte sobre o Ribeirão Carvalho, localizada na rua João Pinheiro, serão retomados assim que o período de estiagem se estabelecer, dando continuidade, assim, à etapa de edificação das fundações, das fundações, perdão, em concreto, que irão sustentar o piso. Na noite do sábado nove, a polícia militar, em patrulhamento pelo bairro Américo Arantes, por volta das vinte e três horas e quinze minutos, teve a atenção voltada para um veículo táxi, que estava em um local conhecido como sendo um local de tráfico de drogas. A PM realizou uma abordagem ao passageiro do táxi e dentro de sua mochila foi encontrado duas pedras grandes, esbranquiçadas, semelhantes a cocaína. O autor de trinta anos informou aos policiais que havia adquirido o entorpecente pelo valor de dois mil reais na cidade de Belo Horizonte e queria revender a droga em Piuí. Foi dado voz de prisão em flagrante delito e foram encaminhados a droga e o autor à delegacia de polícia para demais providências. A Polícia Militar de Meio Ambiente de Piuí divulgou durante a semana o saldo de operações realizadas durante o período de defeso da Piracema entre primeiro de novembro a vinte e oito de fevereiro deste ano. Nestes quatro quatro meses foram realizadas cento e sete patrulhas envolvendo todo o efetivo do grupamento de meio ambiente de Piuí utilizando viaturas e embarcações. As excursões totalizaram a apreensão de cento e noventa metros de redes irregulares sem identificação de proprietários além de quinze quilos de pescado uma fisga e outros doze metros lineares de rede. Foram registradas duas ocorrências lavrados dois autos de infração e um termo de doação de pescado. Ainda foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em pontos suspeitos de estoque de pescado irregular. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas, trinta e nove minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vamos a Capitólio. Vários peixes foram encontrados mortos na orla do rio Piuí, na lagoa em Capitólio. Vamos conferir a reportagem. Os peixes que foram encontrados mortos na orla do rio Piuí. Veja, havia, olha só, pescadores no local. Neste momento, neste ponto, né, perto do centro de apoio ao turista, dá pra ver inúmeros peixes na superfície da água, aparentemente em busca de oxigênio. O prefeito de Capitólio, José Eduardo, do PT, informou que atualmente o esgoto doméstico é despejado no rio. Também disse que na quarta-feira vai até Montes Claros para assinar uma ordem de serviço para a empresa que ganhou a licitação fazer a conclusão da obra de tratamento de esgoto que estava parada há alguns anos. A previsão é que o trabalho tenha início no fim de março ou início de abril. O investimento será de oito milhões de reais. Continuando em Capitólio, a região dos cânions deve contar com um plano de ordenamento náutico em parceria com a marinha. No documento é previsto algumas restrições na visitação do ponto turístico como a limitação de quantidade de barcos e controle do tempo de permanência no local. O turismo é a principal atividade econômica da localidade que recebe em média duzentas embarcações nos finais de semana levando turistas para conhecer cachoeiras e lagos. O controle dos barcos deverá ser feito por um flutuante. Inicialmente será permitido o limite máximo de quarenta deles por vez no local com permanência de trinta minutos cada conforme explicou o tenente Anderson de Barros Vieira, oficial da marinha. A diminuição de embarcações dentro dos cânions, sem dúvidas, vai reduzir a possibilidade de qualquer tipo de acidente, disse ele. Ainda segundo o oficial, não há data definida para o início das limitações na área dos cânions. No entanto, a expectativa é que a medida passe a ser adotada nas próximas semanas. Uma equipe da prefeitura também foi treinada para atuar na região e cerca de quatrocentos pilotos passaram por um treinamento de salvamento aquático. O que a gente busca é a profissionalização, que a gente possa atender cada vez melhor o turista e também um ambiente com segurança para os pilotos que estão trabalhando, explicou a secretária de junta de desenvolvimento econômico e sustentável Andréia Rodrigues. A marinha informou ter intensificado as fiscalizações de embarcações na região centro-oeste de Minas desde o fim de dois mil e dezoito. Operações foram realizadas, inclusive, durante o período de carnaval. Em Capitólio, nenhum acidente aquático foi registrado neste período, segundo o órgão. Agora são oito horas, quarenta e dois minutos. Vamos a formiga. A polícia civil em formiga vai investigar se houve imprudência ou imperícia na morte de um recém-nascido no município. O bebê morreu na sexta-feira oito na Santa Casa, um dia após o parto realizado, na quinta-feira sete. Em depoimento à polícia militar, familiares disseram que a gestante deu entrada na unidade na quarta-feira seis, com contrações e o parto no dia seguinte teria sido induzido. Além disso, o recém-nascido teve a clavícula quebrada. Na tarde da sexta-feira, ele faleceu, segundo a polícia militar. A necropsia foi requisitada e um inquérito instaurado pela polícia civil para apurar as circunstâncias em que o fato ocorreu e se a equipe médica cumpriu o protocolo de atendimento durante o parto. O delegado responsável ainda determinou a intimação dos familiares para o andamento das investigações. Em nota, a Santa Casa de Formiga informou que vai aguardar as investigações para se pronunciar, mas disse que a comissão de óbito da unidade também acompanha o caso. E uma forte chuva que caiu neste domingo dez deixou estragos em pelo menos três cidades do sul de Minas. Em São Lourenço, uma árvore caiu na BR quatro meia zero e fechou a rodovia no sentido a pouso alto. Em luminárias, parte do telhado de uma casa foi levado pela força do vento. Segundo a defesa civil e o corpo de bombeiros, a chuva em São Lourenço caiu por volta de três e meia da tarde. A força do vento fez com que uma árvore caísse na BR quatro meia zero, fechando as saídas da cidade para São Paulo e Rio de Janeiro. Por conta do bloqueio, os motoristas precisaram desviar por Caxambu. Na cidade, moradores registraram pedras de granizo. Ninguém ficou ferido. A forte chuva que caiu em Monte Santo de Minas alagou parte do bairro Magnólia por volta das quatro horas da tarde. Segundo a polícia militar, pelo menos dez casas foram invadidas pelas águas do córrego Tijuco, que transbordou. Alguns moradores registraram perdas de móveis por conta da chuva. Ainda não foi feito um levantamento dos prejuízos. Ninguém ficou ferido. Vamos agora para a previsão do tempo. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, onze de março, a previsão para Piuí, região é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, a probabilidade é de vinte e cinco milímetros. A temperatura varia de dezesseis a vinte e seis graus. A umidade relativa do ar pode variar de sessenta e oito a noventa e cinco por cento. As informações são do site Climatempo. esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, fazendo juntos. Venha para se crede, chegando com a sua unidade em Piuí. Se crede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a acolher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e cinco minutos. A dívida do governo de Minas Gerais, com cinco prefeituras do Centro-Oeste de Minas, ultrapassa duzentos e sessenta milhões de reais. O valor inclui dívidas referentes à gestão dois mil e quinze, dois mil e dezoito, do governador Fernando Pimentel, do PT, e repasses que estão atrasados em dois mil e dezenove, primeiro ano do mandato de Romeu Zema, do Novo. Os municípios são de Vinópolis, Nova Serrana, Pará de Minas, Bom Despacho e Itaúna. Em nota, a Associação Mineira dos Municípios, AMM, afirmou que a dívida do governo anterior com os municípios é de doze vírgula três bilhões de reais. O valor é referente a repasses oriundos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, da área da saúde, do transporte escolar, do piso da assistência social, multas de trânsito, juros e correções. Ainda segundo a AMM, o atual governo do estado deve um bilhão de reais aos municípios. O valor é referente a repasses do ICMS e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. A Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Fazenda afirmou que desde o dia trinta de janeiro de dois mil e dezenove, os repasses referentes a cota parte do ICMS, IPVA e Fundeb, a que os municípios têm direito, estão em dia. Quanto aos valores não repassados pela gestão anterior, a assessoria afirmou que está elaborando um acordo entre o governo e a AMM para que seja definido um cronograma dos repasses. A AMM confirmou a negociação. Ainda segundo a Associação Mineira dos Municípios, o atraso nos repasses fez com que duzentos municípios de todo o estado decretassem situação de emergência ou calamidade financeira em dois mil e dezoito, no centro-oeste de Minas. As cidades que decretaram a situação foram Divinópolis e Nova Serrana. Agora são oito horas quarenta e sete minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. E uma força tarefa reunindo vinte profissionais no âmbito da no âmbito da Advocacia Geral da União, a AGU, vai acompanhar as demandas judiciais relacionadas às discussões e aos debates da reforma da Previdência. A portaria número cento e oitenta instituindo o grupo está publicada no Diário Oficial da União de hoje, onze, na sessão um, página quarenta e sete. O grupo terá o nome de Força Tarefa de Defesa da Nova Previdência Social PEC seis de dois mil e dezenove e sua atuação será preventiva. De acordo com a portaria, o grupo foi criado considerando a necessidade de um trabalho jurídico preventivo e eficiente para conferir acompanhamento especial a judicialização de temas relativos a PEC número zero seis de dois mil e dezenove. Coordenará a Força Tarefa o representante do gabinete do Advogado Geral da União, André Mendonça. Os integrantes serão designados pelos órgãos respectivos e terão atividades específicas. Em fevereiro, o governo encaminhou a reforma da Previdência ao Congresso. As negociações estão intensas e a primeira etapa de debates será na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. A Força Tarefa será formada por representantes do gabinete do Advogado Geral da União e dos órgãos responsáveis pelas funções de consultoria e assessoramento jurídico de defesa judicial da União, autarquias e fundações. A Força Tarefa vai atuar na sistematização e disponibilização de subsídios, estudos, pareceres e notas técnicas. Os profissionais vão trabalhar também na organização das teses para subsidiar as manifestações e defesas em juízo, assim como no monitoramento do ingresso de ações judiciais, acompanhado da respectiva atuação em juízo, independentemente de citação, intimação ou notificação. De acordo com a portaria, o grupo vai atuar na coordenação e supervisão dos respectivos órgãos de execução no acompanhamento das ações judiciais e consolidação dos dados de judicialização. Oito horas cinquenta minutos. Vamos conferir também informações também de Denise Coelho falando sobre Bolsonaro e Maia, que vão se reunir para discutir ainda sobre a reforma da Previdência. As vésperas do início da tramitação da reforma da Previdência, os presidentes da República, Jair Bolsonaro e da Câmara, Rodrigo Maia, reuniram-se neste fim de semana para discutir o assunto. O encontro representa um passo importante para a união entre o executivo e o legislativo para o avanço da proposta na Casa. Na Câmara, líderes partidários devem começar nesta semana uma articulação intensa para indicar os nomes que vão compor a Comissão de Constituição e Justiça, primeiro local por onde vai passar a reforma. Já a análise do mérito só será feita depois numa comissão especial, que deve ser palco de grandes discussões entre governistas e oposição. Aliados de Bolsonaro cobram da líder do governo, Joyce Helseman, que o próprio presidente seja uma espécie de garoto propaganda para estimular mais apoios. Que o presidente da República seja o garoto propaganda, porque ele é um fenômeno de comunicação nas redes. O presidente Bolsonaro também deve receber lideranças dos partidos no Planalto para tratar do assunto nas próximas semanas. O Senado também pode iniciar a formação de uma comissão especial para acompanhar os trabalhos da Câmara na análise da reforma. A intenção é acelerar os trabalhos e já incorporar sugestões dos senadores à proposta. Na quarta, o ministro da economia será ouvido pelos senadores no plenário da casa. Segundo o senador Randolph Rodrigues da Rede, uma sessão com Paulo Guedes é o primeiro passo de diálogo com os senadores. Para explicar reforma da Previdência, pacto federativo. Para ser aprovada, a reforma precisa do voto de no mínimo trezentos e oito dos quinhentos e treze deputados em duas votações. No Senado também são duas votações com aval de no mínimo quarenta e nove dos oitenta e um senadores. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson e Denise Coelho. Então vamos aguardar aí ansiosos, né? Por essa reforma da Previdência aí. Agora são oito horas cinquenta e dois minutos e a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Você pode mandar o seu WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Se quiser ligar também fique à vontade. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. E a gente volta amanhã, contamos com a sua participação e audiência. Um bom dia e até amanhã. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli, bom dia a todos e até amanhã. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo.